Seguro sucesso, vem chegando mais um ao vivo Gravando a tudo ao vivo, nego, som, moral de boiás Arrocha, menino, roubo, dói Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Eu não aguento mais, não sei o que fazer Pra tema que incomoda, que faz o caba sofrer Mulher tomando toda, descontando o marido Deixa pra resolver Eu sinto que tô em perigo Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco E recebidos perca da ao vivo e raqueta da guitarra E vamo'nói, vai! Isso é esquema com a Roseli, menino? Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Eu não aguento mais, não sei o que fazer Problema que incomoda, que faz o caba sofrer Mulher tomando toda, descontando o marido Deixa pra resolver Eu sinto que tô em perigo Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco Tá procurando o chifre, mulher, botando o boneco Eita, chegando mais sucesso E meu patrão Bebel lá em Guarivas Alô, Tadá Meu patrão Moraes do Baxanga Mais na Lagoa da Cruz Segura por você E bala, 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 laica E 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 na balada ela tira as dorrinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela tira as dorrinhas E bala, bala, laica Bala, bala, laica E bala, bala, laica E bala, bala, laica E bala, bala, laica E bala, bala, laica Segura cá esquema, porrozeiro Ao vivo, pare de esquema Puxa, menino E seguindo dos teclados, raca na guitarra E bala, bala, laica É azulzinha, é gostosinha E na balada ela tira as dorrinhas É azulzinha, é gostosinha E na balada ela tira as dorrinhas E bala, 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 laica E bala, bala, laica Meu patrão Nandinho no bar da piedade tá com esquema porrozeiro Churrascaria dois irmãos em vase de cima, meu patrão Edésio e Rita Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tá com o César, eu giro o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existia, eu vou me entregar e o meu coração vai se... Você existia, eu vou me entregar e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tá com o César, eu giro o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existia, eu vou me entregar e o meu coração vai se... Você existia, eu vou me entregar e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Negócio gravando tudo ao vivo, um morango por viagem Olha o sussi, olha o sussi Segura a dina dos teclados Puxa menino A mulher me viu bebendo, dançando, me divertindo, batendo papo, sorrindo com os amigos lá do bar Descontrolada, ela ficou furiosa, por ser muito nervosa, começou a me xingar Vagabundo, descarado, cachorro, cabra, safado Tu é desmatelado, onde foi que já se viu? Ela ficou muito brava, uma pera aí, falou, meu Deus já era, sua casa caiu Essa minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em cada? Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Essa minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em cada? Eu vou cair na parra, eu vou Essa minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em cada? Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Essa minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em cada? Eu vou cair na parra, eu vou Achando sim, quer esquema por roseiro ao vivo Com dinheiro dos teclados Valei pra ela, depois a gente conversa Mas ela não quis conversa e começou a me bater Abracei ela, chamei ela pra dançar Mas não quis deixar pra lá e eu não quero nem saber Não teve jeito no meio daquele rolo Também fiquei nervoso, aqui a casa caiu Eu tô aqui, é aqui que eu vou ficar Tu quer saber, mulher? O que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Essa minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra, eu vou Se a minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Essa minha casa caiu, o que é que eu vou fazer em casa? Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Paredinho esquema também tá comigo? Ô sucesso Tá chegando mais sucesso Puxa meu filho, se é esquema forrozeiro ao vivo Olha o balançado Olha a pegada, olha o swing Põe no forró, uma bagunçada nada E todo mundo dançando molinho, molinho O réu pegou uma novinha no canto Saiu dançando no salão no miudinho Caiu o pote e o vinho cochichado Num agarrado, o velhinho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Tu vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Tu vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem? Mega empréstimos também tá com a gente, hein? Ao vivo! Sai esquema forrozeiro! Foi do forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho O réu pegou uma novinha no canto Saiu dançando no salão no miudinho Caiu o pote e o vinho cochichado Num agarrado, o velhinho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Tu vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véi, vem Tu quer o véi, né? Tu vem pro véi, porque sabe o que é que tem? Vem, meu filho Esse é o teclado do esquema forrozeiro De ida dos teclados Aquela da guitarra É o vídeo Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o ferro Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para, ela toca o ferro Quando ela desce é igual terremoto Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para, ela toca o ferro Não para, ela toca o ferro Paredinha em cima Pega o nóis Mega empréstimos Minha amiga Cristina Santos Tamo junto Tamo junto Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o ferro Já me deu até insônia Meu sossego Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para, ela toca o ferro Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para, ela toca o ferro Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para, ela toca o ferro Quando ela desce é igual terremoto Ela sempre não para, ela toca o ferro Doutor Capotique Eu uso e recomendo Alô Luciana Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa Que me mantenha perto de você Posso fazer Tá comendo cabelo Minha amiga Cristina Santos Tamo junto Eu posso ser cristal no seu olhar Peque sua toalha No banho Posso ser acompanha Seus planos E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa Que me mantenha perto de você Posso fazer Tá comendo cabelo Minha amiga Cristina Santos Eu posso ser cristal no seu olhar Peque sua toalha No banho Posso ser acompanha Seus planos E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Esse é meu esquema, forrozeiro Apaixonando o meu e o seu coração Eita, forrozão! Esse é meu esquema, forrozeiro Só pra relembrar No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em meia hora Pra dar o cheiro Coração não tá mais aceitando Só metade que eu te amo É uma ciumeira pra essa outra Tem que dividir teu corpo É tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Verdade que amante Não quer ser amante É uma ciumeira pra essa outra Tem que dividir teu corpo É tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Verdade que amante Não quer ser amante É uma ciumeira No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em meia hora Pra dar o cheiro Coração não tá mais aceitando Só metade que eu te amo É uma ciumeira pra essa outra Tem que dividir teu corpo É tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Verdade que amante Não quer ser amante É uma ciumeira pra essa outra Tem que dividir teu corpo É tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Verdade que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Vamos lá Esse é meu cima, povozeiro Tô com a caputica e tá com nós Eu uso e recomendo Alô, Luciana Tô cansada de te encontrar no escondido O nosso caso não Mas a gente é proibido A madrugada fala muito sobre nós Tanto corpo tá marcado Dos lençóis Tô com tantas brigas Tanto frio na barriga Tanta verdade secreta Tô querendo é dom Tô com tantas noites Sem bom dia Mas a gente merecia mais que isso É só você chegar Tá resolvido Eu vou falar da gente Na TV, no rádio, no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit Não tem nada igual Eu vou falar da gente Na TV, no rádio, no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit Não tem nada igual Esse é meu cinema, ponteiro Tô com a caputica e tá com nós Eu uso e recomendo Alô, Luciana Tô com a caputica e tá com você Tô cansada de te encontrar no escondil O nosso caso não é mais A vida proibido A madrugada fala muito sobre nós Tanto corpo tá marcado Nos lençóis Tô com tantas brigas Tanto frio na barriga Tanta verdade secreta Tô com tantas moedas Sem bom dia, mas a gente merecia mais que isso É só você chegar, tá resolvido Eu vou falar da gente na TV, no rádio, no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual Eu vou falar da gente na TV, no rádio, no jornal O nosso amor é lançamento nacional É top 10, é hit, não tem nada igual O nosso amor é lançamento nacional 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 Taís, Taís, fica comigo de novo, papai tá querendo o Gui Taís, Taís, fica comigo de novo, papai tá querendo o Gui Taís, Taís, fica comigo de novo, papai tá querendo o Gui Seguro sucesso, a banda viu ele, meu patrão dele no som, o Moral de Morriar O beijo foi aquele, que noite foi aquela, cinco dias que eu não consigo esquecer ela O beijo que doideira, o que está acontecendo, quatro escutam o nome dela O todo me temendo, que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já faz dois dias que eu não consigo esquecer ela O beijo que doideira, o que está acontecendo, quatro escutam o nome dela O todo me temendo, Gui Taís, Taís, fica comigo de novo, papai tá querendo o Gui Taís, Taís, fica comigo de novo, vaqueiro querendo o Gui Taís, Taís, fica comigo de novo, papai tá querendo o Gui Taís, Taís, fica comigo de novo, vaqueiro querendo o Gui É porque a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga e parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chifadinha e você arrepiou Eu vou mandar você embora, mas que minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Agora o seu namorado vai saber que você tem outro A gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga e parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chifadinha e você arrepiou Eu vou mandar você embora, mas que minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou mandar você embora, mas que minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Hoje eu acordei chorando, lembrando do meu grande amor Já ainda me perguntando, por que que tudo acabou Eu não consigo entender, também não vou aceitar Que o amor tão lindo assim, passa de se acabar Sem você fico perdido, sem nenhum rumo na vida Tento fugir da saudade, mas não encontro saída A não ser beber, a não ser chorar, me pedir pra você voltar A não ser beber, a não ser chorar, me pedir pra você voltar A não ser beber, a não ser chorar, me pedir pra você voltar A não ser beber, a não ser chorar, me pedir pra você voltar Hoje eu acordei chorando, lembrando do meu grande amor Ainda me perguntando, por que que tudo acabou Eu não consigo entender, também não vou aceitar Que o amor tão lindo assim, passa de se acabar Sem você fico perdido, sem nenhum rumo na vida Tento fugir da saudade, mas não encontro saída A não ser beber, a não ser chorar, me pedir pra você voltar A não ser beber, a não ser chorar, me pedir pra você voltar Eita, chegando mais sucesso Pra que fingir, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo desespero Se você sabe que na hora H Você te faz a mala e rota pro lugar Enxuga o rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Você sabe que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que na hora H É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que na hora H É mais amor e menos roupa É pra se apaixonar esquema com o roseiro ao rio Poxa meu filho, parei de esquema Raquel da guitarra Pra que fingir, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo desespero Se você sabe que na hora H Você te faz a mala e rota pro lugar Enxuga o rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Você sabe que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que na hora H É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que na hora H É mais amor e menos roupa É pra se apaixonar esquema com o roseiro ao rio Poxa meu filho, parei de esquema Raquel da guitarra Ué porrazão Que foda Chegando mais sucesso Sai esquema com o roseiro Estilo cachorro do brega Nego sou gravando tudo Meu patrão moral de bom viagem Segura porroseiro Pode balançar Eu vinha na BR Os patos atravessaram Manda pra dizia Mateo Pai De bobo Eu vinha na BR Os patos atravessaram Manda pra dizia Mateo Pai De bobo Qua, 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 qua Qua, 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 qua Quando eu pra dizia O negócio é de lascar Qua, 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 qua Um tempo a dizia, o negócio é de lascar No outro dia foi a maior confusão Os patos de babá, era de estimação No outro dia foi a maior confusão Os patos de babá, era de estimação Um tempo a dizia, o negócio é de lascar Um tempo a dizia, o negócio é de lascar Puxa, dedo dos teclados e sai esquema Eu vou rozeir ao vivo, bota apareceu Nego, sombra, vanto Fora, meu filho Meu patrão, morais do Baxega, mas na Lagoa da Cruz Eu vinha na BR, os patos atravessaram Não deu pra dizia, Matheus Pai, que vovô Eu vinha na BR, os patos atravessaram Não deu pra dizia, Matheus Pai, que vovô Não deu pra dizia, o negócio é de lascar Não deu pra dizia, o negócio é de lascar No outro dia foi a maior confusão Os patos de babá, era de estimação No outro dia foi a maior confusão Os patos de babá, era de estimação Não deu pra dizia, o negócio é de lascar Não deu pra dizia, o negócio é de lascar Puxa, esquema forrozeiro O dedo dos tataros, Raquel da guitarra É ao vivo, meu filho Chegando mais sucesso, nego, som gravando tudo Esquema forrozeiro ao vivo Parei de esquema Foradito dos teclados, eu digo assim ó Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Meu gato tá doente, o gato tá passando mal O meu gato é teimoso O meu gatinho tá doente Eu passei a mão nele E minha mão ficou dormente O meu gato é teimoso O meu gatinho tá doente Eu passei a mão nele E minha mão ficou dormente Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doente, o gato tá passando mal Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doente, o gato tá passando mal A lozão especial aí, paredinho adesivos Meu patrão, meu patrão Gabriel Na cidade de Cândida Isso é esquema porrozeiro, meu filho Eu digo assim, ó Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doente, o gato tá passando mal Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doente, o gato tá passando mal O meu gato é teimoso O meu gatinho tá doente Eu passei a mão nele E minha mão ficou dormente O meu gato é teimoso O meu gatinho tá doente Eu passei a mão nele, e minha mão ficou dormente Miau, 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 miau Meu gato tá doente, o gato tá passando mal Miau, 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 miau Meu gato tá doente, o gato tá passando mal Segura a dita dos teclados, esquema porrozeiro ao vivo Raquel da guitarra, hoje é meu filho, é meu suingado Nos vasos de uma morena quase morro um belo dia Mas ainda me lembro do cenário de amor O copo de ao acesso, um guarda-rubos, cacarado, vestido de camassade Gostinho, batom O copo de cerveja, uma riola na parede E uma rede com ridão na balança O cantinho da camorra de um ameiro vogão O cheiro de amor e um perfume pelo ar Tô a estrela, o meu sapato pisando o sapato dela De cima da cadeira que era a minha reina cela Ao lado do meu velho acorde caçado Ao lado do meu velho acorde caçado Que tentação Minha morena me beijando peitadeira A lua malandinha pela brechinha da tela Fotografando no cenário de amor Tô a estrela, o meu sapato pisando o sapato dela De cima da cadeira que era a minha reina cela Ao lado do meu velho acorde caçado Que tentação Minha morena me beijando peitadeira A lua malandinha pela brechinha da tela Fotografando no cenário de amor Bora botar o negoção, vamo nós Já dando mais sucesso sai esquema com o roseiro Poxa menino Tava de boa, falei amor, vamo passear Ela correndo vê-me abraçar Falou amor, mas agora é como parar Tem um bom lugar pra ficar E aí, levei Isso aqui tá bom demais E aí, levei Que delícia de mar, né? Piscininha amor Piscininha amor Ótimo pra gente se beijar Piscininha amor Piscininha amor Bom pra gente namorar Piscininha amor Piscininha amor Piscininha amor Ótimo pra gente se beijar Piscininha amor Piscininha amor Ótimo pra gente namorar Poxa meu filho Isso é esquema com o roseiro Tira dos tapas, agora a guitarra É pra se apaixonar Piscininha amor 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 Eu vivia sossegado, a minha vida era assim, arrumei uma mulher que botou o espírito em mim. Eu vivia sossegado, a minha vida era assim, arrumei uma mulher que botou o espírito em mim. Oh, espírito ruim, oh, espírito ruim, oh, espírito ruim, botar em cima de mim, olha aqui, oh, espírito ruim, oh, espírito ruim, oh, espírito ruim, botar em cima de mim. Poxa, menino! Esquema forrozeiro ao fim! Pode balançar, pare de esquema! Mas, oh, espírito ruim, oh, espírito ruim, oh, espírito ruim, botar em cima de mim, olha aqui, oh, espírito ruim. Eu vivia sossegado, a minha vida era assim Arrumei uma mulher que botou o espírito em mim Vivia sossegado, a minha vida era assim Arrumei uma mulher que botou o espírito em mim Mas o espírito ruim, o espírito ruim 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 Botar em cima de mim Cedindo nos teclados, esse que é meu corroseiro ao vivo A calzinha da guitarra, olha o swingado Eita menino, isso é esquema forrozeiro ao vivo Tira dos teclaves, Raquel da guitarra Paredinho esquema Oh, forrazão, alusão especial aí pra minha amiga Naeles, meu patrão Nandinho do Bar na Piedade Meu patrão Moraes do Bar, chega mais em Lago da Cruz Meu patrão Bebelo em Guaribas Churrascaria dois irmãos, meu patrão Adés também tá comigo Oh, forrazão Pode balançar Meu patrão Negoção gravando tudo Esse é moral, hein? Puxa, forrozeiro Essa é a banda mais dançante por viagem É esquema forrozeiro ao vivo, meu filho Puxa, forrozeiro Bota pra descer Meu patrão Dadá do Bar em Guaribas Meu patrão Robinho do nosso bar